Pronto, acho que começou, aí começa a girar assim, mas depois quando eu assisto eu vejo que começa a partir do momento que... Branca, se alguém que me retorna um pouquinho, por favor? Tá bem alto, baixa um pouquinho, aí agora começou, deixa eu copiar aqui, deixa eu botar aqui... Já, já estamos no YouTube. 30 segundos, estamos no YouTube ao vivo. E o que é que eu estou a manchar? Então, aí quando você vai ver a tradução da música, se descobre coisas... Agora deixa eu ver. Ó, bora. Yo, yo, storm it up com the Rolling Stones, abrindo aqui o nosso... Abrindo não, né? Nós já abrimos, eu tô viajando, a gente já ouviu o Tu e o Cedicista, já até contamos a história da música aqui. You make a grown man cry. Não estraga a música, Beniela, de novo. Eu tô traduzindo. Não tá, não, você tá cantando. Você tá cantando, tradução é outra coisa. Você fala, você precisa falar melodicamente que você não manda a música. Gente, eu gosto de cantar. Ela é tão habituada com o inglês, e ela foi intérprete, aí hoje em dia ela tem essa impressão. Você já reparou a segunda vez, ela canta em inglês e acha que tá traduzindo. Exato. As pessoas não entendem inglês, a maior parte das pessoas. Você faz um homem adulto chorar, entendeu? Obrigada, Daniela Mel. Ela partiu o coração do Mick Jagger e fala assim, você fez um homem adulto chorar. Foi você, Daniela Mel? Claro que não, né? E se fosse, também não ia contar aqui. Que discreto. Tá. What happens backstage? Stays backstage. Opa, falei em inglês. O que acontece é atrás do palco, fica atrás do palco. O que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Boa noite. Boa noite. Vamos ao que interessa? Vamos ao que interessa, gente. Boa noite a todos vocês, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Rock A3, mais uma edição especial virtual ao vivo, no meio dessa pandemia maluca que não acaba nunca. A gente espera trazer pra vocês um pouquinho de diversão, rock and roll, boas histórias pra você que nos ouve no carro, em casa, no trabalho, na rua, na chuva, numa casinha de sapê. Tão previsível, né? Em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Você pode ouvir a gente também pelo nosso aplicativo, né, Branks, da Kiss, Kiss FM 92. Exatamente. Fala? Deixa ele falar, vai? É, não. Você tava falando do aplicativo. Sim. Aí eu ia falar do YouTube agora. 92.5 é o aplicativo, é de graça, gente. Você pode baixar pelo celular. E eu sou a Dani Mel, pra você que não me conhece, aqui comigo, Mônica Por Rodrigo Branco. A gente tá aqui nos estúdios da Kiss, no Coração da Avenida Paulista, a nossa convidada maravilhosa, que tá na casa dela, muito elogiada. Faz muito tempo que quando a gente posta uma foto de uma convidada, ela não recebe tanto elogio, né? E aí a gente vai saber já já onde ela tá. Ah, a gente tá ouvindo no YouTube, Branks. YouTube.com barra rádio Kiss FM, nossa página, né? Você que já segue o YouTube lá, facinho, já se não receber notificação, entra lá. Agora, se você não segue ainda, siga a página, curta a página da Kiss oficial no YouTube. YouTube.com barra rádio Kiss FM oficial e você vai poder ver este bate-papo ao vivo. E você também pode seguir a gente no Instagram, a página do Roque A3, que é arroba Roque A3, tudo por extenso. Tudo junto, gente, por extenso. Roque A3. Vamos embora, vai. Vamos embora ao que interessa. Ela é paulistana de nascença, santista de criação. Começou no teatro com 18 aninhos, baby. Fez sua estreia na TV em 93. E logo, tipo, dois anos depois, já explodiu pro Brasil todo como a protagonista da minissérie Engraçadinha. Nos anos seguintes, eu ia deixar pra você falar, mas se não foi, eu vou embora. Eu ia falar Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados, obra baseada no romance Asfalto Selvagem do genial Nelson Rodrigues. Pergunta pra ela depois se não é importante falar isso. Mas tá, todo mundo já sabe. Enfim, nos anos seguintes, ela viveu personagens emblemáticas aí na TV, como as gêmeas Paula e Thaís, na novela Paraíso Tropical, e também algumas vilãs antológicas, né? E mesmo com todo o sucesso na TV, ela nunca deixou de fazer cinema. E também fez muito teatro, faz muito teatro, né? E, aliás, em plena pandemia, ela vai estrear uma nova peça agora, dia 26, A Árvore. Eu vi até que ela postou lá no Instagram dela. A gente tá curiosa pra saber detalhes sobre esse novo trabalho. Estreia agora, dia 26. Rainha, né, gente? Rainha do Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, ícone do renascimento do Carnaval Paulistano. E com uma extensa carreira em produções da Globo, ela faz agora sua estreia como uma das protagonistas das séries da Netflix, que tem Cidade Invisível, interpretando a misteriosa Inês, ninguém mais, ninguém menos, do que a Cuca, personagem icônica do nosso folclore nacional, e celebra a oportunidade de participar de uma série com uma identidade 100% brasileira. Eu nunca vi tanta gente falando, Cuca, vem me pegar, Cuca, você pra mim. Cuca, Cuca, Cuca te pega, te pega aqui, te pega de lá. Caraca, corintiana, roqueira, completou recentemente inacreditáveis 50 anos, fala sério. Como ela disse numa entrevista recente, todo mundo sempre me enxergou rock and roll, mas isso já foi, agora eu sou mais cor-de-rosa, é o que a gente vai ver. Será? A Mãezona do Antônio e da Betina, seja muito bem-vinda ao nosso Rock A3, Alessandra Negri. Que delícia estar aqui, um prazer enorme. Eu adoro rádio, né? Eu sou uma pessoa que, eu ouço muito rádio, eu ouço rádio no carro, eu sintonizo agora no computador, e ouço muito rádio aqui, isso que eu gosto muito de rock. Então, tô muito feliz, um prazer, obrigado por vocês estarem me recebendo. Você sabe que a gente quer convidar... Deixa eu mandar um beijo, aliás, pro Bruno, pra Monique, da Estampa Comunicação, muito queridos, que nos ajudaram aqui a trazer a Lê. A gente há muito tempo que quer trazer você aqui, né, Lê? Porque você mora em São Paulo, você mora aqui do lado da rádio, né? Faz tempo que a gente quer te trazer aqui. A rádio é na Paulista? É na Paulista? Paulista, 2200. Com Augusta. Paulista com Augusta. Pois é, né? E agora a gente tá pertinho, mas estamos longe, tão perto, tão longe, né? Mas tudo bem, estamos aí. É, tão perto, tão longe. Olha aí, você é filha de um engenheiro, de uma pedagoga, foi criada em Santos, terra aqui do nosso querido Rodrigo Branco. É, melhor cidade. Sendo a mais velha de três irmãos. Como é que você descobriu que você queria ser atriz, se der pra resumir isso, né? Olha, eu descobri brincando. A brincadeira infantil. Inclusive até com os personagens do nosso folclore, inclusive com o Monteiro Lobato. A gente brincava de sítio do Picapó Amarelo. Eu brincava com os coleguinhas do prédio, brincava em tudo quanto era lugar. Criava historinhas, brincava de monstro, de médico. De tudo que você possa imaginar. E eu acho que foi aí que começou. E depois a gente, até nas aulas de biologia do colégio, a gente tinha que interpretar, criar historinhas e interpretar. Mas eu demorei até a assumir isso, sabe? Eu fui fazer faculdade, eu fiz um pouco de jornalismo, depois eu fiz ciências sociais. E, finalmente, eu me entreguei. E falei, bom, agora vamos para o teatro, vamos para isso mesmo. Mas quando você não é filho de artista, demora para você saber, entender que você pode ocupar esse lugar. Mas todo mundo pode, né? É só ter talento e vocação. A vocação é muito importante. A vocação é aquilo que te move e te faz aguentar as dificuldades do trabalho. O que tem de bom, o que tem de ruim, né? Então isso é a vocação. Coisas que quem não é filho de pai ou mãe famoso, né? Você estava falando, você recebe muito não, é muita batalha, né? Sem o famoso QI, né? Não, é, mas para a maioria das pessoas é assim, né? Só que você não imagina que você possa realizar o seu sonho, né? Se você não está nesse lugar, né? Eu não morava no Rio. No Rio todo mundo se conhece, no Rio todo mundo é filho de alguém, né? No Rio já tem umas panelas, assim. Eu lembro quando eu fui para o Rio, cara, eu não conhecia ninguém. Eu andava assim na praia, sozinha. Fui para fazer uma brincadeira. Eu fazia teatro aqui em São Paulo. Eu tinha feito o Antunes Filho. Eu estava saindo do Antunes, se não me engano. Aí teve um teste para a oficina da Globo. Me falaram, vai lá, vai lá. E eu fui. Fiz, passei no teste para a oficina. Fui para morar no Rio. Para fazer a sua oficina. Fiz um pouquinho da oficina e logo entrei. Puta, esse negócio de anos é um negócio que eu não guardo, sabia? Sei lá. Mas era 29. Porque a gente viu... Não, não era tão novinha, não. Mas tinha uns 25, 26 anos. Não era mais tão novinha. Não, 26 não. 26 eu tive filho. Ó, a gente vai falar disso já já. Mas a gente viu que você deu aula de inglês também, né? Acho que um pouquinho mais nova. Quando você fazia faculdade, você deu aula de inglês também, não? Eu dava aula de inglês. Eu morei nos Estados Unidos. Então, quando eu voltei, eu falei, ah, vou ganhar um dinheirinho dando aula de inglês, né? Só que eu fazia faculdade de manhã. Fazia jornalismo de manhã, ciências sociais à tarde. E dava aula de inglês. Não, eu fazia teatro à noite. Quer dizer, eu não sei que horas que eu dava aula de inglês, vou ser sincera. Eu sei que eu acordava, assim, rapidamente, escovava o dente, já dormia de moletom pra não ter que botar uma roupa. Corria, ia pra Paulista, dava aula em banco, assim, sabe? Pra executivo. Dava aula e voltava a dormir. Aí eu ligava pra escola e falava assim, mas peraí, eu dei aula. Aí eu acho que eu não dei aula, porque eu dormi. Não, não, você foi lá, você deu aula. Mas eu não era má professora, não. Eu era boa professora. Tá vendo, gente? Você que nos ouve, de repente, lembra daquela menina que dava aula de inglês. A professora? A professora professora, a professora professora de inglês, né? Não é? É, mas acho que a minha carreira de professora de inglês não foi muito bem sucedida, não. A gente agradece, a arte agradece. Daí você estreou, mas foi na novela Olho no Olho? Foi. Foi, foi. Foi no finalzinho da novela. Me chamaram pra fazer uma... Olha, toda vez que você falar em anos, eu não vou te dizer. Ela não vai lembrar. É verdade. o que a gente tem aqui é que em 93 você estranhou em Olho no Olho e dois anos depois você explodiu fazendo engraçadinha, seus amores e seus pecados baseado na obra de Nelson Rodrigues a Lê me defende, por favor, fala que a gente precisa falar o nome ela gosta de falar o título completo mas tudo certo, é bom informar as pessoas Nelson Rodrigues é tão legal e tão importante não sei se está sendo muito lido ultimamente, mas deveria e daí você não parou mais foi uma novela atrás da outra foi minissérie, foi teatro foi cinema você nunca deu aquele tempo, nunca parou mesmo se não estivesse na TV, você estava no teatro se não estava no teatro, estava no cinema é, mas a gente não tem muito como parar a gente não se dá não dá para se dar o luxo de parar se parar aqui uns seis meses ainda dá para parar mas no Brasil aparece coisa boa, você quer fazer porque agora o mercado abriu, né? mas antes o mercado era muito restrito só tinha rede Globo, basicamente agora agora a gente está tem mais coisa, tem mais oferta de trabalho mas assim, eu fiz muita muita Globo e tal com um filho pequeno eu não conseguia fazer eu sonhava em fazer cinema recusei muita coisa no cinema quando eu comecei porque eu estava com um filho pequeno o Antônio tinha acabado de nascer aí quando ele cresceu um pouquinho eu comecei a fazer cinema eu lembro que Cleópatra do Júlio Bressani eu fiz com Betina amamentando, sabe? olha o Branco quer falar aqui deixa eu só fazer um adendo rapidinho aqui para você que está ouvindo aí a gente ainda está mais ou menos no começo desse bate-papo aqui hoje estamos recebendo a Alessandra Negrini a nossa live já está bombando você pode assistir aqui no YouTube da Kiz youtube.com barra rádio Kiz FM para você ver aqui além de ouvir o programa cara, e eu vou falar para vocês cara, Alessandra tem uma galera aqui na live muito falando assim nossa, eu estou muito apaixonada fã clube completo está muito legal ela é minha diva meu amor platônico o Ricardo é, Miki a Cuca eu agradeço eu agradeço esse amor das pessoas eu tenho recebido muito carinho muito amor e a gente tem que aproveitar porque quando a coisa vem você tem que saber receber a Cuca foi um sucesso está sendo a série Cidade Invisível está sendo um sucesso alguém falando aqui acho que a Luna Fernandes alguém avisa para ela que ela é a patroa por favor o coração não aguenta é muito louco e você você sempre teve calma vamos falar da Cuca para quem não sabe acabou de estrear na Netflix essa série chamada Cidade Invisível do diretor Carlos Saldanha fez Rio aliás foi a estreia dele também fazendo até então fazia a sua animação ele fazia a sua animação ele fez Rio ele concorreu ao Oscar com estou procurando aqui onde está essa parte do roteiro espera aí não precisa dar detalhes a gente encontra mas fala Lê como é que surgiu esse convite quando vocês e onde fizeram as gravações eles me ligaram o Saldanha me ligou com essa proposta inusitada muito louca a Cuca muito interessante o que se propunha tudo e claro que eu aceitei na hora Carlos Saldanha é uma pessoa muito especial um gênio criativo e a gente filmou faz um ano se não me engano antes da pandemia ah não foi antes da pandemia evidentemente nem se falava em pandemia a gente terminou as filmagens acho que logo depois chegou a pandemia porque eu lembro que eu dei uma grande festa de aniversário com a equipe com todo mundo e foi a última festa de aniversário uma festa ali bombadaça a gente dançou até às 10 horas da manhã e e foi a última festa então um pouquinho antes do carnaval meu aniversário foi em agosto que delícia então é isso olha aí e a Cuca eu achei que ela é uma bruxa ela tem o poder de assumir diversas formas e ela é uma das mais poderosas da série ela é líder de todos os seres e diz a lenda que a sua inspiração não foi um jacaré foi uma borboleta uma coisa mais fluida mais leve fala um pouquinho sobre essa essa Cuca que você construiu e também você acaba trazendo sempre uma sensualidade às vezes você querendo ou não você acaba trazendo uma coisa sua que inclusive o Saldanha elogiou bastante ah que legal não a borboleta não foi eu que inventei não meninas acho que eu o Saldanha que inventou achei que fosse você não a Cuca ela é ela segundo consta a lenda ela é a filha ela é a sétima filha nascem numa família onde nascem sete mulheres ela é a ela é a sétima essa mulher sempre será uma feiticeira isso é uma um ponto né que se tem a Cuca inclusive ela vem da Espanha de Portugal ela é é uma lenda um mito sei lá o que que vem desses países e ela tem o poder de se transformar em animais alguns animais ela pode virar um jacaré ela pode virar aranha ela pode virar o que ela quiser inclusive uma borboleta e o Monterlobato escolheu o jacaré e o Saldanha escolheu a borboleta ainda bem né me dei bem eu acho minha filha desculpa você até de jacaré é uma gata desculpa né a gente sabe eu agradeço mas lá é difícil hein mano a borboleta tem uma beleza né a borboleta é uma coisa leve então toda aí que vem a minha construção vem em cima da borboleta da leveza da borboleta do mistério da borboleta desse animal assim que é é um animal meio encantado né quando você vê uma borboleta você não não te desperta um sentimento de encanto meio paralisado é da onde vem né como se ela tivesse surgido ali ela deu o ar da graça de repente então eu tenho esse encanto esse mistério sim e você eu ouvi dizer que muita gente tá pedindo aqui uma segunda temporada vai rolar ah é eu também tô pedindo né e você imaginava que ia ser esse sucesso todo você falou que vocês terminaram de filmar um ano né você imaginava que ia acontecer tudo isso com a série a gente nunca sabe ninguém nunca sabe a gente a gente imagina que pode dar certo né a gente fala acho que estamos fazendo uma coisa legal aqui mas nunca se tem certeza a gente não prevê o futuro a gente nunca sabe o que vai acontecer você aposta tem pessoas bacanas trabalhando tem um criador que é muito bacana né o Carlos uma equipe de roteiristas fera ou o nosso diretor fera o Rubas então você fala pô pode ser que dê certo mas é sempre um vídeo você sentiu depois da estreia que veio um público novo que de repente um público mais jovem que não tinha muita noção do seu trabalho quer dizer impossível não conhecer seu trabalho na TV mas assim que conheceu de repente muito o seu trabalho agora na Netflix e que eu tava até tinha muita gente falando como assim ela tem 50 anos caramba tipo gente que não te conhecia né um público novo a Netflix traz um público novo né um público mais jovem que não tá vendo mais televisão televisão aberta então realmente uma galera jovem aí chegando muito muito legal muito bacana dá pra ver isso no chat uma galera que desacredita inclusive que você tem 50 anos é inacreditável a minha gente acredita formol um monte de gente quando a gente posta vamos combinar agora uma coisa qual o problema com 50 anos nenhum antigamente eu acho que existe um grande preconceito com relação a isso porque o que é 50 anos hoje mano 50 anos hoje não sei né o que é isso que peso é esse é o novo 30 vamos mudar isso né eu acho essa história já meio chata essa coisa nem dou muita bola mais pra isso é mas é que você é super mega bem resolvida né com tudo isso é muito bom é muito bom mesmo assim eu acho que é tudo o estilo de vida o jeito como você lida com as coisas tudo isso faz com que você tenha essa essa jovialidade né no sentido não eu agradeço o seu elogio assim mas vamos mudar um pouco a perspectiva porque 50 anos é jovem gente sim mas antigamente antigamente quando a gente era mais nova quando você era mais nova você imaginava que quando você tivesse 50 anos a gente achava que pô quando eu tivesse 50 anos a nossa percepção era diferente né a nossa percepção eu acho que era diferente mas vou te falar não sei acho que eu nunca pensei não pensava muito sobre isso não é nunca pensei muito sobre esse assunto de chegar sei lá a gente tem que ir vivendo hoje né vivendo agora isso falando no hoje falando no agora a gente queria saber como é que você se virou na quarentena assim no começo você falou que você ouviu muita música muito rádio ginástica a gente viu também que você fez meditação gosta de tomar um solzinho como é que foi a quarentena está sendo na verdade a Betina está morando com você não sei se o Antônio ainda está morando com você se ele já saiu de casa ou se ele voltou ele é mais ou menos ele vai e volta ele vai e volta a quarentena até que eu fiquei bem em paz sabia eu até que aproveitei o que eu pude aproveitar da quarentena porque tudo tem seu lado bom né tudo que você for pensar tem um lado bom eu sei que são momentos muito difíceis a gente está enfrentando coisas muito difíceis são desafiadoras mas a gente tem que tirar uma lição disso né pessoal porque quando as pessoas falam 2020 quero esquecer eu não penso assim eu não quero esquecer nada eu quero sei lá aprender com as coisas que eu vivi né e cada ano é tão importante pode ser tão transformador assim essa quarentena foi legal pra gente ficar consigo mesmo eu eu curti ficar comigo sabe achei legal parar um pouco dar um tempo de trabalhar tanto meditar foi uma conquista incrível eu meditava antigamente meditei durante muitos anos até pra Asheran olha sim quando eu estava grávida do Antônio eu fui pros Estados Unidos ver a Guru Mai que é uma guru indiana tal enfim e eu na correria da vida você vai deixando pra trás certas coisas aí eu retomei retomei na quarentena e dá um suporte muito bacana principalmente com relação a isso de você focar no presente né você ter uma atenção plena com o que está te acontecendo agora essa atenção plena é muito importante muito sim sim e a gente acaba perdendo isso e muita coisa na quarentena também que aconteceu é que a gente acaba voltando mais pra dentro né você acaba ficando mais com seus filhos eu li uma declaração que você falou que você e a Betina ficavam dançando em casa assistindo filme na Netflix que você acaba voltando mais pras pessoas pequenas coisas do dia a dia que a gente não dá valor né exato exatamente exatamente é eu fiquei muito com a Betina assim Betina é a maior parceira sabe claro tem coisa que a gente se estranha né fala que quer matar sai daqui eu não aguento mais mas no geral não no geral é bom né se eu não estivesse na quarentena eu não teria vivido isso esse contato tão próximo não com certeza não teria vivido né mas agora tá na hora todo mundo quer que volte né tá na hora de acabar mas vamos resistir mais um pouco mais um pouquinho primeiro precisamos virar todo jacaré né é exato estamos aguardando esse momento eu tô louco que ia virar jacaré eu quero virar borboleta eu tô preferindo virar borboleta olha quem é marinês tem uma galera aqui falando pergunta sobre marinês na live pergunta sobre marinês quero saber de marinês quem é marinês Alê caraca mano quem é marinês muita gente tá perguntando não sei eu tô vendo aqui na live do youtube olha que a gente estudou bastante gente eu tô perguntando sobre marinês gente alguém me explica o que é marinês quem é marinês antes de mais nada vamos explicar a gente tá aqui ao vivo com a Alessandra Negrini e eu tenho muita gente no chat aqui do youtube youtube.com barra rádio o que é filme oficial e as pessoas já estão há um tempão dizendo fala sobre marinês fala sobre marinês aqui, 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 aqui é o personagem Inês é o nome da cuca não, marinês marinês é o que estão todo mundo escrevendo faz tempo marinês eu esqueci quem é marinês desculpa Maria e Inês Márcia e Inês Márcia é cuca gente calma chipado chipado é o lance de chipar é o negócio não, não, não é porque tem uma personagem casal Márcia e Inês a Áurea faz brilhantemente e é a Márcia e é uma policial e ela gosta de meninas e aí estão chipando a cuca com ela estão chipando mas estão tem uma cena tem uma cena em que a cuca a cuca entra no inconsciente das pessoas e ela vê a infância das pessoas ela tem a cuca ela lida com medo a cuca ela ela traz o medo ela vai trabalhar com medo o medo infantil principalmente então essa é a mitologia dela aí ela entra na cabeça das pessoas e tem uma cena com a Márcia que a mãe está castigando ela porque ela gosta de menina e a cuca vai lá e salva ela e fala não tem problema nenhum você gosta de meninas você não é uma aberração por causa disso então a cuca acolhe a cuca é uma grande mãe ela é acolhedora na verdade ela vem socorro das crianças que estão abandonadas ou que estão sofrendo o papai foi trabalhar minha mãe foi na roça a criança está sozinha a cuca ela aparece ela aparece no medo das pessoas e o medo pode ser acolhedor o medo pode trazer coisas muito interessantes muito profundas enfim aí por isso estão chipando a cuca com a com a com a Márcia mas como eu já falei antes cara a cuca ela pega todo mundo ela pega geral não dá para os pedaços só um né se você for botar ela só por isso que 99% do nosso chat aqui está feminino agora está bombando você já devia receber muita cantada você recebe mais cantada ainda eu vi acho que você fez até uma live ontem falando cuca me pega cuca corintiana cuca vem aqui me visitar deve estar deve estar bem bem bombando isso né são essas pessoas que me descobriram agora tem esses memes muito fofos muito fofos tipo cuca vem me pegar cuca vou dormir meu pai já foi para a roça vem me pegar de homens e mulheres muito bom eu acho muito fofo muito fofo muito fofo ó gente esse é o programa Rock A3 ao vivo na Kiss com Dani Mel Mônica Por Rodrigo Branco nossa convidada especialíssima de hoje a atriz Alessandra Negrini a cuca e agora a gente vai falar com a Alessandra sobre o lado dela rock and roll que a gente sabe que ela é uma menina a gente vai falar sobre o Corinthians já já mas agora a gente vai falar de rock e eu queria que você falasse um pouco do seu lado de rock a gente viu que uma vez você raptou o Antônio levou ele para ver o show do Radiohead lá acho que no Canadá foi isso no Canadá nos Estados Unidos Chicago não era? uma das suas bandas preferidas Radiohead foi Chicago é o Canadá o Radiohead já foi a minha banda preferida hoje eu não sei se é mais mudou né acho que mudou então só eu que fico no passado eu escuto rock mas eu escuto eu escuto muito pop sabe eu adoro pop e eu escuto muito samba muito forró também eu gosto mas eu adoro os pops mais pops que você possa imaginar na sua vida tipo Taylor Swift tipo vocês vão me matar pode falar vai tem esse lado sacou agora a Billie Eilish por exemplo eu me apaixonei completamente eu acho que ela é rock Miley Cyrus tem toda a postura do rock Miley Cyrus eu não sou mega fã não embora essa música que agora ela gravou essa música aí que ela regravou que é um puta sucesso é incrível eu tô ouvindo bastante ela acabou de noção o disco Heart of Glass é do Blonde ela regravou Heart of Glass é da Blonde que já era incrível né Blonde por isso eu perguntei porque a Marissari está nessa pegada Hannah Montana eu vou assistir Hannah Montana agora assim mega fofo cara mas eu sou eu sou muito do pop também não vou mentir Taylor Swift por exemplo me faz tão feliz mas é eu gosto de 21 Pilots 21 Pilots é uma banda que eu já vi algumas vezes eu amo eu gosto do rap também o que mais vai falando aí que agora Alê olha só eu sinto te informar que a gente não toca Taylor Swift aqui na Netflix infelizmente eu sei mas a gente quer tocar a Taylor ela me deixa feliz que eu vou fazer eu boto tem que ouvir mesmo que a gente gosta claro mas a música deixa a gente feliz você ouve assim eu só queria saber se você é meio deprê eu não quero me matar se eu ficar sofrido no Radio Red na pandemia eu comecei a ouvir samba eu boto samba você tem o bloco Augusto e tal é e como é que foi seu carnaval esse ano não teve você vai lá pro mato né Alê é carnaval não teve meu nem de ninguém né mas tudo bem né a gente tem problemas mais sérios a gente lida com isso vai a gente guarda a vontade pra daqui a pouco Alê mas você gosta do rock assim mais clássico tipo Beatles Stones Led Zeppelin isso você ainda ouve ou alguma coisa de rock nacional Legião Titãs ou não mais assim não mais não mais não mais passou não mais não mais cara é claro que Beatles Beatles é importantíssimo algumas músicas que eu já não enjoei do Beatles eu ouço posso ouvir Rolling Stones também amo não é que eu não ame eu amo mas é que eu não sou nostálgica sabe é daqui pra frente eu gosto do que tá pra vir sempre é eu tenho isso comigo assim desculpa Led Zeppelin gente alguém ouve desculpa não eu ouço Led Zeppelin vai eu ouço o Greta né Greta eu acho Greta legal também embora seja pra mim é igualzinho igual tem uma sugestão Dani já que a Alessandra citou Hard of Glass a gente podia ouvir Hard of Glass temos temos ué já tô falando boa boa essa é uma grande música né vamos ouvir eu gosto desse rock indie assim dos anos 2000 sabe é eu tinha separado músicas do Radiohead porque eu vi que era a planta preferida da Ale vamos ouvir então o Blonde a gente continua esse bate-papo aqui no Youtube não Blonde cara Mulheres no Rock sensacional então ó enquanto a música toca na Kiss o papo continua no nosso canal do Youtube youtube.com barra rádio Kiss FM oficial Hard of Glass pronto decidido senão a gente vai ficar nessa loucura não induzi muito é porque pra escolher uma música né isso é a gente queria escolher uma música que você tudo bem eu vou mandar umas aí que vocês vão gostar de tocar porque eu claro que eu gosto eu super gosto eu tinha que ter me preparado se eu tinha que ter me avisado eu faria uma listinha a gente assim quanto mais música a gente toca menos a gente consegue conversar então pra gente quanto menos música mais tempo a gente tem pra falar entendeu mas aí uma música a gente gosta de perguntar pra saber o que o nosso convidado ouve é bacana nem que não seja só rock né é legal saber o que você tem ouvido mas o Radiohead por exemplo se tiver um show do Radiohead você acha que eu não vou eu sou a primeira a comprar enlouquecido já vi uns quatro shows né não mas a gente tem fases mesmo às vezes no carro também eu entro de manhã quero ouvir samba quero ouvir Madonna quero ouvir Ozzy tipo vou de A Z também em questão de horas pra mim é só pagode que não dá certo assim pagode umas coisas não fundo de quintal vai não pra mim não vai eu gosto de Twisted Sister né olha como eu sou velha né na volta a gente fala do vamos falar da peça música é muito de fase né total música é muito fase eu acho que na pandemia você ouvir música triste assim não rolou muito eu prefiro as músicas mais alegres que bom que bom e agora a gente também tá indo pra frente porque teve uma fase ali da pandemia que ninguém podia sair de casa né foi bem complicado porque até eu aprendi a cozinhar olha a gente eu tava na academia ouvindo dance anos 90 no Spotify tipo best of dance night nossa muito bom muito bom é muito bom muito e a gente nossa é maravilhoso porque e a coisa de dançar né na pandemia você tem que dançar sozinha né em casa sozinha que eu digo com seus né com os ali não tem festa né eu sou festeira eu adoro festa eu adoro dançar né não sou a a rainha lá do baixo agosto da toa é porque eu danço eu gosto de dançar você samba você samba bem? não bem não né mas eu samba mas samba eu vou falar que eu samba seria de uma pretensão absurda e todo ano eu falo vou fazer aula eu vou fazer aula vou fazer aula nunca dá tempo igual eu eu viro lá eu finjo vamos dizer que eu finjo que samba eu finjo que samba eu finjo eu finjo bem que samba eu finjo bem que eu samba você está no baixo agosto há um tempão já que você é rainha do bloco acho que desde o começo você é rainha né é desde o começo não acho que tem uns dois acho que uns dois anos que começou e que eu não era rainha eu não sei quantos anos eu estou mas deve deve ser quase dez nove, dez anos sei lá inclusive eu já vi eu já vi eu costumo ir no bloco eu já vi a sambana em cima do trio e no chão também a Lê tem a maior cara no chão era tão legal quando teve uma época que a gente ia no chão muito mas aí ficou tão cheio tão cheio que não dava mais começou a não dar mais eu lembro quando começou porque eu sou aqui da região trabalho aqui moro perto então eu via o bloco no começo e cada ano foi absurdamente crescendo impressionante como mudou muito gente vamos voltar para o ar espera só um minutinho vamos voltar para o ar aqui só um instantinho Lúcia me dá água por favor eu já não fui pegar água eu fui pegar água que eu esqueci essa levada disco que tem é muito legal Heart of Glass com Blondie a música que a Alessandra Negrini citou aqui a Miley Cyrus regravou a Miley Cyrus está numa pegada rock and roll o último disco dela teve participação da John Jett do Billy Idol que gravaram com ela inclusive na final do Super Bowl ela foi convidada a participar do Super Bowl e ela convidou os dois maravilhosa demais muito bacana gente você que ligou o rádio agora este é o programa Rock A3 com Dani Mel Mônica Por Rodrigo Branco nossa convidada especialíssima de hoje a atriz Alessandra Negrini cuidado com a Cuca que a Cuca te pega olha aí vem cá você é bem corintiana de ir no estádio ou parou também com isso? ué parei né não tem mais mas todo mundo parou mas se não fosse pela pandemia teria parado? não não teria mesmo na derrota a gente está lá o Corinthians agora está não vamos nem comentar não vamos nem falar sobre isso mas a gente é fiel foi na final da Libertadores a gente está sempre ali não fui eu fui sempre que eu pude eu ia não no jogo sempre eu frequentava aqui o Pacaembu primeiro né que era inclusive perto da minha casa eu ia a pé e aí na arena quando começou lá na Neoquímica né agora é a gente eu ia pegava o carro pá fazia a viagenzinha com o coração sempre aí eu assim é impressionante você vai chegando perto do lugar o coração começa ai estou ficando nervosa estou ficando nervosa é uma loucura a ida ao estádio de futebol é uma experiência única né é é demais tipo um vai vou comparar toscamente mas tipo um show de rock né é uma adrenalina é muito bom um pouco parecida tipo tipo a gente tem só 10 minutos menos né oco vamos falar da árvore eu ia falar da árvore eu vi até que você fez um post falando vem novidade você não explicou muito bem é um teatro online monólogo tipo o que seria uma uma peça uma peça filme é porque é o seguinte a gente ia fazer uma peça a pandemia não pude mais fazer a peça e falei não estamos parados aqui estou parada aqui tanta gente sem trabalho né momento tão difícil vamos transformar isso vamos filmar e e aí foi a gente filmou naquele momento que tava naquele momento que a gente achou que tudo ia ficar bem lembra tava abrindo tudo achou que a quarentena ia durar três anos né é aí aquele pedaço a gente filmou assim que a gente terminou de filmar já voltou já regrediu tudo enfim é um é um solo eu não gosto de fazer solos eu gosto de trabalhar com as pessoas porque eu gosto do jogo gosto da brincadeira eu gosto da brincadeira eu sou uma pessoa que gosta de brincar mesmo quando eu vou atuar em qualquer lugar eu tenho que estar me divertindo porque senão eu acho muito chato então o desafio de fazer um solo eu só fiz um solo porque eu tava na pandemia sabe porque não podia fazer com outras pessoas e aí tinha que fazer esse solo sem plateia eu falei mano não vai rolar imagina fazer um solo sem plateia é tipo assim punição né aí eu falei não vamos filmar e aí eu chamei uma equipe de cinema tem uma diretora de teatro a Estela Lacava uma equipe de cinema que é do João Weiner e esse texto lindo da Silvinha Gomes que é uma mulher que tá isolada no seu apartamento uma artista uma escritora e que começa a sentir que ela tá virando algo mais um dia uma plantinha agarra ela pelo cabelo ela tá limpando a estante a plantinha agarra ela pelo cabelo e desde então ela começa a virar uma árvore uma planta ela começa a sentir que ela tá virando uma planta mas claro que isso é uma metáfora claro que ela começa a expressar como ela tá se sentindo o que que é isso que sensação é essa é muito interessante tem muitas camadas assim a árvore pelo teatro FAP espero que as pessoas assistam não é teatro filmado sabe aquela coisa chata tá não não é careta eu não entendi se é uma peça ou se é um filme é uma vocês filmaram é um filme é uma mistura tá ok não é nenhuma peça nem um filme porque veja bem é um híbrido é aí que tá o desafio e o diferencial que trouxe pra gente a pandemia trouxe coisas novas né isso é uma novidade não é uma peça porque eu não tô fazendo ali se não tem plateia não tem peça não tem teatro não tem ninguém vendo é um audiovisual um produto de audiovisual não queria falar que a gente quando a gente não fala ali fala só que eu olho para as pessoas eu falo para a câmera que isso não é um recurso do cinema em geral tem muito texto é um monólogo isso também não é um recurso do cinema não é uma linguagem normal do cinema muita palavra então é um híbrido de teatro e cinema né sei lá tomara que as pessoas gostem é o que a gente pode fazer né o importante é criar o que eu queria te falar é que quando a Mari a Mari Chimenez veio aqui também veio por Zoom né aliás uma querida e ela tava fazendo uma peça ela a Débora Falabella a Bianca Comparato lá em Los Angeles e tinha mais alguém quem era que tinha mais uma atriz junto que era no Rio de Janeiro eram as quatro cada uma da sua casa e a Mariana montou um cenário na casa dela e dançava e ela também era uma imagem e som e cada uma operando fazendo é muito bacana assim vocês criarem isso né em plena pandemia e elas também são formas de são reinvenções são invenções né não é nem reinvenção porque eu nem sei o que é é invenção o teatro nunca a expressão não morre né mesmo mesmo é é você trancado dentro da sua casa tem uma cena na árvore que ela bota uma música altíssima e ela começa a dançar loucamente ela viaja e ela e a gente produz as imagens desse pensamento dela né ela tá lá dançando na casa dela mas ela tá ela tá se sentindo no meio da floresta ela tá se sentindo é numa cachoeira ela tá ela tá viajando e era como a gente se sentia né essa necessidade de de do aberto do planeta o oposto do isolamento né então fala sobre isso a peça fala também sobre a questão ecológica né sobre a questão do coletivo quem quiser assistir a ler como é que faz entra na plataforma todos 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 todos.com se não me engano todos t-u-d-o-s todos com tudo 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 todos eu acho se alguém puder ver aí porque agora eu não consigo ver eu acho que é tudo tudo com e vai lá e vai lá e tem tem ingresso o ingresso não sei quanto tá mas eu acho que é 30 reais e tem meia entrada também pra estudante então não sai caro acho que sai 15 reais tô achando tô chutando tá não tenho bem certeza que a gente não estreou ainda é e eu devia ter me preparado melhor pra falar isso não mas ó estreia dia 26 estreia dia 26 e vocês podem entrar no Instagram da Lenegrini que é arroba Alessandra Negrini vai lá no link da bio que tem ali o link pra peça aí vai passar pelo teatro da FAP é uma hora é uma hora é só um zera a questão da trilha é forte é tudo com trilha tipo assim é uma viagem é uma viagem muito bom o Alê estão perguntando aqui na live antes que acabe estão perguntando assim Dani fala pergunta pra Alê sobre o que é isso fandom fanfics elas estão dizendo que o nome da fandom dela é Xandinhas Xandinhas e pedindo pra falar da fanfic do Marinês é vai acabar a live vocês não falaram sobre o Xandinhas meninas estamos falando pra Alê já falamos só que agora a gente tem dois minutos e meio pra encerrar é vou falar rapidinho queria que você falasse um pouquinho obrigada Xandinhas obrigada obrigada beijos Alê eu queria que você falasse rapidinho do seu amor por São Paulo a gente sabe que você morou no Rio que você voltou a morar aqui e você também declarou que você só não conseguiu torcer pra um time carioca apesar de ser ama o Rio de Janeiro também e queria que você falasse um pouco sobre os programas a noite paulistana você é muito paulistana como a gente vê corintiana rainha do Acadêmicos Baixo Augusta da tua relação pois é eu tinha tanta saudade de São Paulo e quando eu voltei pro São Paulo eu abracei São Paulo querendo devorar tudo eu vivi no Rio na verdade eu vivi no Rio muitos anos talvez a maior parte da minha vida eu tenho muita saudade do Rio eu gosto muito do Rio de Janeiro mas assim as minhas raízes estavam aqui então foi muito bom voltar também rever os amigos fazer novos amigos eu sou muito urbana sabe eu adoro praia mas eu sou muito urbana eu gosto da linguagem da rua eu acho muito legal sabe o Carnaval de São Paulo eu achei eu abracei também é muito legal é um lugar que é árduo São Paulo é um lugar tão difícil eu me emocionava de ver as pessoas correndo em lugares inacreditáveis assustadores é como o paulista dá jeito de ser feliz é bonito tem uma coisa paulistana bonita de solidariedade a gente se visita a gente se procura é muito quando eu cheguei do Rio eu fiquei assim meu Deus como é todo mundo quer tem sempre um programa sempre um programa pra fazer aqui quando a gente convida a gente convida de verdade é pra valer considerações finais pois é senhoras se interromper a gente pode encerrar no no Youtube porque eu vou precisar encerrar o programa aqui no Dial porque a gente tem um programa maravilhoso agora ali às nove horas que se chama Voz do Brasil então eu queria te agradecer aqui no rádio muito obrigada e não vai dar nem pra tocar um Radiohead não vai dar nem pra tocar um Radiohead não vai dar o Branco vai tocar no programa depois depois ele toca depois Alei eu queria muito agradecer você você fica mais cinco minutos com a gente na live quando a gente sai do ar só pra gente fazer considerações finais sim 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 claro e eu queria a gente queria te agradecer no ar finalmente deu certo muito obrigada manter um convite de você voltar aqui quando essa pandemia passar de você vir aqui visitar a gente pessoalmente vamos eu quero sim eu adoro adoro rádio sensacional beijos então fechou a gente vai pra live continua aqui youtube.com barra rádio continuamos não mudou nada continuamos continuamos aqui na live é porque a gente tem que senão a gente leva a multa né Branco tem que entrar pontualmente o programa maravilhoso quer fazer a foto vamos ali a gente pode fazer uma foto só pra gente pegar um frame depois um frame uma foto assim ai meu Deus eu não tô enxergando eu tô com um quadradinho tão pequenininho eu nem sei se eu tô bem pra fazer tá bem como é que eu vou fazer a pose peraí vai, peraí a pose dele tá boa hein gostei acabou com a minha pose vai mais várias de novo deixa eu soltar também deixa o todo mundo se arrumar peraí deixa eu tirar esse mic aqui eu não tô vendo vocês era isso mesmo? era pra eu não ver você não tá vendo? arrasta a bolinha arrasta o telefone pro lado não acredito tô vendo hein arrasta a bolinha arrasta o telefone arrastou? não, agora eu tô vendo no final ela viu eu tava falando com pessoas que você não tava vendo você não tinha ideia é, eu achei que não era pra ver mas hoje tem rádio com imagem né então a gente coloca aqui mas agora viu no final eu vou fazer agora um frame vamos lá vamos lá peraí gente não, esse meu cabelo tá muito feio tá nada vai é, vou fazer é pra rock, né? rock and roll eu prefiro assim de frente mas tanto faz, né? é, mas o negócio tem um significado um é do tipo de surfista um é reguilus e outra rock não, reguilus é assim é mas assim eu não consigo o pessoal do rock faz muito assim mas esse símbolo aqui surgiu, tem um significado inclusive não tem nada a ver com diabo é, o que que é? é o que? cara, isso vem da Itália, né? na Itália eles era uma coisa pra, digamos espantar o mal a olhada e tal eles faziam assim pras pessoas mas também era um xingamento né? e aí o Gil que era do Black Sabbath começou a usar esse lance assim entendeu? aí pegou, colou é uma das razões nem sabia é a cultura do rock, né? a gente tá ligada, né? é, imagina Alê, super obrigada de novo viu? aí volta aqui ah, cadê? depois se quiser me dá seu endereço que você mora aqui do lado eu queria te dar a gente vai te mandar a camiseta e a máscara a gente tem uma máscara aliás, gente vocês que nos assistem vocês podem entrar no perfil arroba rock a3 tudo junto por extenso que a gente faz promoção com essa máscara daqui daqui sai do programa ah, eu quero eu quero eu quero eu quero depois eu te faço tá ou passa pro Bruno ou depois que eu encerrar aqui a a transmissão do Instagram me passa o teu endereço que a gente entrega na sua casa quem é de São Paulo é mais fácil, né? tá combinado obrigada obrigada de novo e quando deixa eu encerrar aqui tá, gente um prazer valeu foi um prazer obrigado beijo 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 pessoal obrigada por vocês estarem aí valeu beijo pra todo mundo da live tchau, gente tchau